Olá, pessoal! Nesse vídeo, eu vou mostrar pra vocês um daqueles exercícios que eu falei no vídeo anterior, o exercício do VEM. Então, além da gente reforçar o comando VEM, a gente faz o cão se exercitar. Eu tô aqui, ó, com seis pedacinhos de frango desidratado. Por que eu peguei seis? Não se quebrou. Por que eu peguei seis? Porque eu vou querer que ela faça seis tiros. Seis tiros apenas já são os suficientes pro meu treino de agora. Então, fica ligado que eu vou mostrar como é que a gente faz esse treino. Meu amor vai me ajudar nessa. Ele vai ficar em um canto, eu vou deixar três pedacinhos de frango com ele e eu vou pegar três e vou lá pro outro canto. Cadê meu frango? E eu dei três franguinhos pra ele, eu vou lá pro outro canto. Não, é pra você. Eu vou lá pro outro canto, a minha moça já tá querendo ir pra atividade. Pronto. Vem aqui pro cantinho, ela tá sentadinha ali, eu vou chamar. Mimosa, vem! Muito bem, menina! Aqui. Ó, dei um pra ela, agora o Vlad chama. Muito bom! Mimosa, vem! Mimosa, vem! Ih, que coisa linda! Muito bom! Os outros cães ficam querendo também participar. Próximo são eles. Agora o meu último. Mimosa, vem! Ai, que bom! Agora o último do Vlad. Muito bem! Pronto, gente, suficiente. Viram, pessoal? É algo divertido, é algo legal que você pode fazer junto com seu amor. Você traz seu amor pra participar com você. E é uma das opções que você pode usar para exercitar o seu cachorro. Sei que algumas pessoas não têm esse espaço, mas pode alguém ficar no quarto, outro ir pra cozinha, outro ir pro banheiro. Você pode ir usando a criatividade. É totalmente possível fazer dentro de um apartamento. Cada um em um cômodo. Você pode ficar embaixo da cama e o cachorro tem que entrar embaixo da cama pra pegar. É uma opção. O que vale, gente, agora é a criatividade. Eu quero ver vocês fazendo. Vamos colocar os cães pra correr e se exercitar. Verdade. Pega e me marca, faz o vídeo, grava, coloca nos seus stories e me marca que eu quero ver todo mundo treinando. Arroba Marina Volansky. Obrigada, amor. Beijos! Até a próxima!